O que eu percebi? Além das coisas secundárias que tem que fazer. Trampiar o telefone dele e gravar tudo o que ele disse. Encontre a casa. Essa daqui. Ah tá, ele quer que eu abra o perfilador. Oh, caraca. Espera aí. Ok, ok. Uh-huh. Hum... Ok, tá pros dois lados isso aqui. Ok. Abri um. Passei. Hã? Aê. Você disse que me levaria na ferida. O que você tem que fazer é tão importante. Trabalho, vavó. Preciso trabalhar. Agora você trabalha? Por que não me currou? Ah, eu tenho assim, vavó. Ah, entendo. Não é um trabalho para Tyron, é para Bad Bug. Por favor, vavó. Bad Bug não é nada. É sim. Quer dizer que eu estou na jogada. Que alguém aqui? Um Bad Bug pode ir para a cama de qualquer garota. Que nocheira. Ah, eu não te conheço. Avô ou avô? É. Eu me crie. Preciso ir, vavó. Eu te amo. Sério mesmo. Vamos ver o que eu consigo descobrir. Se tudo correr bem, não perde por esperar. Vai dar uma corosa aqui. Vai de carro? É. Tudo bem? Sim, B. Vamos nessa. Por que o Irak está fazendo isso? Para controlar um lugar. Estalquear, né? Você diz que todo mundo lá fora é maluco e pegar o que eles têm. Assim você tem informantes em todo lugar. Você sabe o que eles têm e o que eles precisam. Você controla tudo. Se alguém sair da linha, eles entregam a pessoa para você. Então você vai falar bem de mim ou não? Não sei, cara. Por que eu faria isso? Eu quero mandar, cara. Anda. Eu sempre te levo onde você quer. Sempre na hora também, Bia. Nunca te deixei na mão nenhuma vez, meu filho. Não dá para se esconder, né? É verdade, mãe. É por isso que eu quero manter você onde você está. Não. Falando ali. Falando ali. Então... Eita, porra. Nem vi, velho. Eu vi que era uma área fechada, mas não vi que os cara iam atirar em mim, velho. Só que eu entrei no mesmo lugar. É uma dessas missões de... Stalkiar. O que tinha no AC? O que o Irak está fazendo isso? Para controlar um lugar, você chega a se fazer de amigo. Você diz que todo mundo lá fora é maluco e pegar o que eles têm. Às vezes você tem informantes em todo lugar. Você sabe o que eles têm e o que eles precisam. Você controla tudo. Se alguém sair da linha, eles entregam a pessoa para você. Então você vai falar bem de mim ou não? É... Não sei, cara. Por que eu faria isso? Eu quero mandar, cara. Anda. Eu sempre te levo onde você quer. Sempre na hora também, Bia. Nunca te deixei na mão nenhuma vez, meu filho. Verdade. Verdade, mas... É por isso que eu quero manter você onde você está. Não. Não. Falando... Falando sério. Então você quer subir. Não era para eu dizer nada, mas... Irak começou a traficar em Park Square. É... Está no alcance, hein? Vamos falar com ele. Quem sabe ele não te põe nessa. Caramba, Bia. Não tão alto. Porra, cara. Eles estão procurando problemas. Porra, parece que Irak está derrubando tudo. Sabade? É isso que somos? Ah... Soldados, brother. Lembra quando o Fly e o grupo sumiram? Eles perderam a linha. O próprio Irak matou eles. Eu sei. Porque eu ajudei a enterrar os corpos. Cara, não fala isso loud. Seu primo é paranoico sobre se voltar contra ele. Eu falo o que eu quiser. Ah, o que foi? Você é paranoico também? Só quando eu estou perto de você, mano. Hum... Isso... É a extorsão que eu procurava. Se o Irak ouvir essa, tenho certeza de que o Batbug vai ser morto. Que pessoas não seguiam? Vamos lá. Pô, você era a pé? Cara... Caraca. A criança nem fazia bagunça, levou um tiro na frente da mãe, pegou os cartões, C e B. Como é que eu cheguei aqui? Eu nem sei como estou aqui. E a parte do Iraque, não se preocupe com o Iraque, se preocupe comigo. Mas eu estou perto aqui. Cara, o Aiden só não é mais ninja, por que? Quem vai vir para cá? O cara está tentando comandar as coisas aqui. Isso não vai dar muito certo. O cara está tentando comandar as coisas aqui. Isso não vai dar muito certo. Mas tudo bem, né? Cara, para que eu não tenho ninguém de olho, velho. Olha só. Tem esse cara aqui, mas eu vou knockout a ele. Já era. Eita. Não fode, cara. Olha para lá. Vamos lá. Esse gordinho aí tá achando que magia dos Paranauê Certeza Vixe, como é que eu vou entrar aqui, cara? Ih, caralho Ah, vai nas câmeras mesmo, né? Ah Não sei o que pague agora, mano Ah, vai me ameaçar agora Não tenta me foder, cara Você acha que Iraque não vai ficar sabendo disso? Qual o seu problema? Ah, cara Iraque? Iraque? Ah, Iraque é problema seu, cara Ah, beleza Me fala o que você sabe Não, é melhor ser bom É simples Primeiro eles vão pegar você e depois eles vão te matar Não pode, mano Opa, ei, ei, o que tá fazendo? Mano Como é que é? O cara ia matar o outro, né, velho O cara ia matar o outro, né, velho O cara que acabou de salvar o seu rabo O cara que acabou de salvar o seu rabo O que são os tijolos? Olha, olha, você me tira daqui e eu te falo Tudo bem, presta atenção Olha que massa, a gente tem que descer antes de rapidify, cara Que legal, cara, olha só Tá bom Mas que fodido, cara É um jogo tático, que massa Putz Putz, usando o cara Que massa Vou matar o filho da puta desse bug Não, eu quero a câmera do lado aqui Peraí Quero essa Aí Agora Está bem Assim não vai dar Caraca 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 Acredito que deu certo Eu não quero morrer, cara Entendi Isso não está certo Entendi Isso não está certo Oi Está bem Eu não quero morrer, cara Fala Olha, o Iraque vai mandar o Bad Bug pra matar ele É uma sendença de morte, cara Ai Ele vai mandar os mais sinistros pra fazer isso, tá ligado O Iraque mandou matar o Bad Bug? Mandou, cara Se ele não conseguir se provar Ele morre Mas você viu o bug? Qual é? Ele não tem chance Eu só estava tentando avisar que ele anda Onde fica esse lugar? Siena A Olaria Os tijolos Agora faça o que você falou Pega os seus 500 e caia fora da cidade Não fale com ninguém Olha, isso não é nada Ó Cara, aquilo foi muito legal agora Putz Por que tem mais esse tipo de missão? Lembrou... Isso não é bom Se o Bad Bug morrer, eu não tenho como entrar em Rossi Fremont Você está preocupado com isso, cara? Sério mesmo? É De certo modo, está certo, né? Deixa eu sair da parte Aí Esses soldados não são nada para o Iraque Mas um elo fraco não tem lugar em uma gangue Já vi isso acontecer Quando eles não conseguem carregar o próprio peso Eles são destruídos Mas se o Bad Bug sobreviver Vai mostrar que ele tem o que é preciso E o Iraque vai querer manter a reputação e vai aceitar o garoto Recibi-lo Então... Você vai ajudar ele a se mostrar Sim! Polícia, indica a natureza de sua emergência Mande alguns policiais para cá A merda está todo cheia, cara Os velhos A merda está todo cheia A merda está toda a hora O seu queridinho morreu e estava aqui choramingando Disse que você entendeu tudo errado Que foi tudo armado Só sabe chorar Blá, blá, blá Esse cara é muito bom, o Jordi, cara. O que? O que é isso? Ah, tava tocando música. Tá, desde quando? Cara, esse jogo na chuva é impressionante, sério. Deixa eu ver uma coisa. Como estamos aqui? Vários sistemas do CTOS... Vamos fazer essas investigações, até agora eu não sei qual é, né? Ó, tem esse carro parado aqui, ele é todo zoado, mas tudo bem. Cara, tinha que ter como você entrar e se esconder dentro do carro, mas não tem como. Você tem que entrar, chamar a atenção e daí se esconder. Vamos ver, qual é esse aqui? Vamos ver, qual é esse aqui? Peraí, peraí, peraí... Ah, mas tá lá dentro? Ah, tá lá em cima. Cadê a parada? Tá lá, tá lá em cima. Tem uma escada aqui, então... Mais um pouco mais... Hum! Nossa! Bem, eu liberei, vamos ver qual é agora. Primeira vez que eu abro esse treco aqui. Eu deixei o pacote pra você onde decidimos. É só uma amostra. Pode experimentar. Pra ter uma ideia, nós vamos ligar em algumas semanas pra ver se você quer fazer o negócio. Hum, minhas armas, né? Olha só que legal. Minha K47 e... Né? Bem... Ela é uma K e ela é 47, então... Cara, eu juro que tinha uma loja de armas bem pertinho aqui. Fazer o crime aqui, rapidão. Só pegar um XP. Vai ser... Seria muito bom se tivesse como... Ter portões de casa que fecham pelo celular em aplicativo. Mas deve ter, né? A gente não perde a porra do controle. Oi? Vamo lá. Cara, eu simplesmente amo quando tá chovendo esse jogo. Dois empregos vão acabar me matando. Mas que chato. Eu saio do hotel às sete da manhã em uma viagem de trem que me dá apenas 30 minutos pra chegar em casa. Se tomar banho, trocar de roupa e sair pra outro lugar. Eu não consigo lavar o meu uniforme faz semanas. Mas que chato. O meu chefe disse que tinha um cheiro esquisito e que ia descontar do meu pagamento, mas eu contei pra ele. Qualquer coisa... Qualquer coisa... Olha a iluminação, cara. Nossa. Tá bom esse jogo. Cara. Aí. Eu tenho uma mensagem pra você. Não se mexa. Pronto. Obrigado. De boa. Porta, é difícil. Hum. Isso aumenta minha reputação pra caralho. Novo veículo. Nunca tinha pegado essa caranga aqui. Vamos fazer esses crimes e dar um monte de desfile. Putz. Sou um pistoleiro mesmo. Ah, tá. Fica invadindo. A vida delas pessoas. Já que eu tenho que fazer missão. Aproveito e já compro umas armas. Crimes 8 de 20. O que é isso? Mas eu vou falar pra aquela questão que eu disse. Nem quando acabar os crimes. O cara. Toma cuidado. E quando eu nem olhei esse sinal, tava verde ou vermelho, né? Ah. Certo. Não. Mas eu já pensei que esse sinal tava verde ou vermelho, né? Não. Não! Vamos ver. Cara, espingardo nenhum. 45 mil, cara. Olha esse nosso ganhado. Pistola eu tenho quase todas, né? As mais vagabundas que eu não tenho. Não tem nenhuma arma com o silenciador, cara. Nenhuma mesmo, nem sniper tem. Ah, qual é? Que tipo de sniper não tem silenciador, né, cara? Oh, SMG no silenciador. Onde eu pego essa arma aí? Chetinha. Não sei o que eu pego. Queria comprar... Deixa eu comprar essa nossa granada aqui. Nossa, 13. Deixa eu te dar uma guys. Sim. 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 Sim.